Programa Alô Doutor, oferecimento Unimed Divinópolis, plano participativo empresarial, melhor custo para sua empresa, laboratório central, sempre tem uma unidade perto de você e complexo de saúde São João de Deus. Começa agora o programa Alô Doutor, a grande audiência na TV Alterosa com o Davi do Vale. Olá, muito boa tarde para você que está conosco no Alô Doutor, a grande vitrine da saúde em toda a nossa região. É um prazer, uma honra ter a companhia da sua audiência todo sábado nesse horário. O programa Alô Doutor de hoje recebe o pediatra Eduardo Baraga. Nós vamos falar, destacar como tema principal as infecções respiratórias na criança. Um programa importante e que interessa principalmente aos pais. O programa Alô Doutor começa agora. Hábitos saudáveis reduzem gastos desnecessários e dão sustentabilidade para você desfrutar com saúde os prazeres que a vida merece. Mudar um hábito muda uma vida. Veja por onde começar em mudeumhabito.com.br Unimed Divinópolis. Melhor custo para sua empresa, mais benefícios para seus funcionários e muito mais saúde para sua família. Cuidar de você. Esse é o plano. Pense numa clínica onde a busca pela excelência é constante. Onde o cuidado com a sua saúde e seu bem-estar está presente em cada detalhe. Que te ofereça um corpo clínico especializado e equipe altamente qualificada. E possa usufruir do que há de mais avançado em equipamentos e tecnologia. Tudo isso com aquele toque de beleza e do mais alto profissionalismo. Almeje a essência. Instituto Corpo e Pele. Esta é a Construtora Pardini. Aqui envolve pessoas, tradição e muita competência. Em todas as fases do empreendimento. Na venda, após venda. São 18 anos. Mais de 600 unidades construídas e entregues. Quando você adquire um imóvel da Construtora Pardini, pode ficar tranquilo. Aqui, trabalhamos para valorizar você. Construtora Pardini. Confiança e tradição. Informações 321-8332. Cuidar da sua saúde está cada vez mais fácil e confiável. Isso porque o Laboratório Central, há mais de 40 anos, se renova. Sendo referência em análises clínicas na região. Utilizando alta tecnologia para trazer segurança e rapidez na entrega dos resultados dos seus exames. Laboratório Central. Sempre tem uma unidade perto de você. Para redobrar a sua confiança, estruturamos o maior e mais completo corpo clínico de Divinópolis e região. Formamos uma estrutura capaz de atender casos da mais alta complexidade. Oferecemos um atendimento especial para acolher nossos pacientes e seus familiares. Mais do que isso, sua confiança está segurada porque nós estamos há 50 anos e todos os dias dando motivos para você confiar. São João de Deus. O complexo de saúde da sua confiança. A MegScan tem equipe especializada, um corpo clínico conceituado para um laudo eficiente e seguro. Equipamentos de última geração, acessibilidade total e os melhores planos de saúde. MegScan. Ressonância magnética ao seu alcance. Olá, muito boa tarde para você que está conosco no nosso Alô Doutor, no meu, no seu, no nosso Alô Doutor. Esse programa que ancora as discussões da saúde em toda a região. Saúde é no programa Alô Doutor. Aqui a gente entende do assunto, a gente sabe do que está falando. Saúde é aqui e por isso a nossa audiência é sempre grande e tem, nesses 12 anos, alcançado também toda a nossa região com esta grande credibilidade. Credibilidade é muito importante para informar. Hoje nós estamos com o pediatra Eduardo Braga. Ele fala para a gente sobre o tema infecções respiratórias na criança. Aproveitando esse tema frio, esse clima seco, típico do outono e daqui a pouco já estamos entrando também no inverno. Não é isso, doutor Eduardo Nosso? Muito boa tarde, é um prazer tê-lo aqui conosco. Boa tarde, Davi. O prazer é todo meu de falar desse tema tão abrangente e prevalente, né, que afeta e tira sono dos pais aí. Então vamos aproveitar esse momento para poder fazer essas orientações. É verdade, é criança que sofre o pai e a mãe não dorme. Você é natural de... Dores do Indaiá. Dores do Indaiá. Sou natural de Dores do Indaiá. Está pertinho da gente aqui. Totalmente trabalho aqui. Aproveita e pode mandar um abraço para Dores, que o pessoal lá está te assistindo. Abraço para todo mundo de Dores do Indaiá e região. Está um prazer enorme. Muito bem. E você está de Vinópolis há quanto tempo? Estou de Vinópolis há três meses. Três meses? Sim. Já residindo aqui, vindo de Belo Horizonte, minha formação foi lá. E atualmente prestando esse serviço aqui para a população de Vinópolis. Atendendo em quais hospitais? Eu atendo no Hospital Santa Mônica, atendo no Hospital São João e a partir do mês que vem em consultório também. Muito bom. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Doutor Eduardo, quais são as infecções respiratórias? As infecções respiratórias são, na verdade, um grupo de doenças do nosso sistema respiratório. Sistema respiratório este que vai desde o nariz até o pulmão. Então, todas essas partes do sistema respiratório podem ter um grupo de doença em cada uma delas. São normalmente causadas por vírus, em sua grande maioria, essas infecções, e raramente associadas a algum sinal de gravidade. Ok. E como se adquirem essas infecções? Essas infecções, elas são, na verdade, um grupo de doenças transmissíveis. São doenças infecciosas e contagiosas que a gente pode adquirir entrando em contato com a saliva ou alguma substância exalada pela pessoa portadora da doença. Então, basta ter esse contato para que seja transmitida a doença. Então, ela é uma doença transmissível. Exatamente. São um grupo de doenças transmissíveis. Tá. E quantas infecções são esperadas do Eduardo? A criança é um grupo especial que, de acordo com a faixa etária que essa criança apresenta, existe uma distribuição anual que a gente espera para essas crianças. Crianças com menos de 3 anos, normalmente, elas apresentam um número mais elevado de infecções, haja vista a diminuição da capacidade do sistema imunológico e da fragilidade do sistema imunológico das crianças. Espera-se em torno de 6, 8, algumas literaturas falam em até 10 infecções ao ano para essas crianças. Acima dos 3 anos até os 5 anos, a gente espera em torno de 4, 6 infecções ano. E acima dos 5 anos, já existe um padrão de distribuição bem semelhante ao que acontece com o adulto, em torno de 2 infecções respiratórias ao ano. Quer dizer, essa repetição de infecções, né? Essa forma repetitiva das infecções, ela preocupa? Porque tem criança que sofre mais. Sim, essa periodicidade, né, essa frequência aumentada preocupa muito, né, a criança e principalmente aos pais. Porque várias vezes os pais chegam para a gente colocando que a criança tem um quadro respiratório de 30 dias, 60 dias, que na verdade nada mais é do que uma sucessão de infecções, às vezes até de agentes etiológicos, né, de algum micro-organismo diferente que está causando uma infecção diferente. Mas, dada a proximidade dos sintomas, fica parecendo uma infecção com a duração maior. Ai, perfeito. E quais são os fatores de risco, doutor Eduardo? Bom, os fatores de risco, eles são alguns fatores intrínsecos, né, a própria criança, ao sistema imunológico dela, à capacidade de nutrição. Então, ou seja, a criança que tem alguma doença, alguma fragilidade do sistema imunológico, ela está mais sujeita a adquirir essas infecções. Existem alguns fatores relacionados também ao meio, né. Então, a criança que frequenta locais que ela tem uma proximidade maior com outras crianças, como, por exemplo, creche, escola, né, ou então algum irmão mais velho que frequenta a mesma idade, às vezes a gente pergunta para a mãe, ah, o seu filho está na escolinha? Ela fala, não, ainda não está, não está na creche, mas tem um irmãozinho em idade escolar. Então, a gente ainda brinca, fala assim, não, então ele já está na escolinha também. É. Porque acaba aumentando a chance dele adquirir essas infecções. E, às vezes, um ambiente muito fechado, porque a tendência de todo mundo nesse tempo frio... Exatamente. ...é fechar a janela, é, né, então, isso também é um complicador? Exatamente, Davi. Quando a gente para para pensar, né, então, se a transmissão é dada pelo contato com essa saliva, que tem um micro-organismo nela, né, uma proximidade maior, e aí aumenta a facilidade com que esses vírus, bactérias, consigam atravessar de uma pessoa para outra, atingir o sistema respiratório dessa pessoa e causar infecção. Agora, todo mundo tem dúvida também a diferença da gripe e do resfriado, né? Davi, essa é uma dúvida típica, muito típica. Os pais não sabem diferenciar? Exatamente. O resfriado, ele, na verdade, ele é uma... também é uma infecção respiratória, mas muito mais localizada, com sinais muito mais direcionados ao nariz, garganta, é aquele incômodo, às vezes pode dar um pouquinho o corpo ruim, mas é aquele nariz escorrendo, a criança, às vezes, apresenta uma tosse mais leve, mas, normalmente, o estado geral, a carinha, a aparência dessa criança, ele está preservado. Isso é um pouco diferente na gripe, né, que também é uma infecção causada por um grupo de vírus, na verdade, principalmente o influenza, né? E essa infecção, essa gripe, ela costuma comprometer muito mais o estado geral da criança. Então, é uma criança que fica mais prostrada, que tem alguns sinais mais graves quando comparado ao resfriado comum, principalmente no que diz respeito à função pulmonar. Então, são crianças que podem ter complicações mais graves, pneumonia graves e até quadros graves de infecção respiratória e de disfunção, de alteração da função do pulmão. Agora, a gripe, ela dura mais tempo, né? Sim. Como, então, a gente pausar essa diferença de tempo, né? O resfriado pode durar semanas? Exatamente. O resfriado, normalmente, ele dura menos tempo, né? Raramente passando aí dos três até cinco dias. A gripe costuma atravessar um pouco mais, mas a principal diferença entre os dois é justamente a gravidade dos sintomas, né? A gripe está muito mais associada à gravidade e comprometimento do estado geral do paciente. Mas num resfriado pode estar migrando para uma gripe também. O resfriado tem muita relação com isso. Como o resfriado também pode acabar afetando o sistema imunológico da criança, do paciente, isso pode favorecer, né? O surgimento de outras infecções, às vezes até mais graves. Tá. Eu queria falar sobre a febre, porque a febre vem e os pais já assustam. Existe qual a tolerância para a febre nesse caso? Ou nesses dois casos aí? Davi, muito pertinente a sua pergunta, tá? A febre é uma das principais causas de procura, né? Ao atendimento médico. E na maioria das vezes os pais acabam se precipitando em procurar um médico no primeiro dia, primeiro, segundo episódio de febre, né? Justamente pelo medo e por alguns mitos que a febre traz consigo. Então, a orientação que a gente coloca é o seguinte, que essa febre, a gente tem que observar duas coisas com ela. Primeiro, a altura da febre, essa temperatura muito elevada, né? Ela merece uma observação mais de perto. Agora, a febre por si só não é fator de gravidade. Então, quando a febre vem de forma isolada, o pai pode esperar até dois, três dias em casa, antes de procurar o pronto-atendimento. E você colocou muito bem agora que o pronto-atendimento, ele está lotado, né? Porque com essas doenças respiratórias que são as mais prevalentes dentro da pediatria, essa procura aumentada pelos pais, isso acaba causando um desconforto para os pais e uma exposição, né? Lembrando que essa criança que vai para o pronto-socorro, ela está próxima de outras crianças também que estão com algum grau de infecção e que estão procurando atendimento. Então, dois, três dias, desde que não haja nenhum sinal de alerta, quais seriam os sinais de alerta? Principalmente, falta de ar, tá? Comprometimento muito grave do estado geral, ou seja, aquela criança com prostração intensa, aquela criança que não está conseguindo ingerir líquido, não está conseguindo alimentar, criança só quer ficar deitada, muito prostrada. Então, esses seriam os dois principais sinais que a gente tem que observar na criança antes de decidir levar o pronto-socorro ou não. É porque nessa pausa, né, de um, dois, três dias, que pai nenhum quer esperar, já liga para o pediatra, né? Você já deve ter sido acordado algumas vezes aí. Com certeza. Então, eu penso que a gente cai naquela questão do risco da automedicação, nesses dois, três dias aí, que tem que esperar, né? Exatamente. Como é que fica, então, a questão da medicação nesse período? Sim. Algumas medicações, elas já são seguras, né? Lembrando que toda medicação deve ser passada após uma avaliação médica, tá? Então, essa medicação, ela já pode ser combinada previamente por um pediatra que já faz acompanhamento da criança. Então, eu já conheço seu filho, já faço acompanhamento, sei a questão de alergia, sei algumas outras doenças, se essa criança pode ou não. E aí, a gente pode entrar na questão dos antitérmicos, né? Então, o pai, ele já pode ter o costume e a liberação médica para entrar com esses antitérmicos. A gente tem, principalmente, paracetamol e dipirona e ibuprofeno, que são os mais utilizados, né? Que são medicações que a gente acaba utilizando e lançando mão no momento dessa febre. Lembrar também dos pais terem o hábito de anotar as temperaturas numa folha de papel, porque não é só a presença ou não de febre. O comportamento, a altura que a temperatura está atingindo e a frequência dessa febre, isso ajuda muito a gente na hora do raciocínio clínico. E o banho também ajuda, doutor Eduardo? Como é que teve esse banho para baixar a febre? O banho, ele é muito mais para conforto. Ele não atua diretamente na redução da temperatura. Ele acaba diminuindo um pouco, mas essa temperatura, lembrando que a origem dela, isso é um mecanismo fisiológico de resposta inflamatória que a gente está tendo. Então, você vai baixar na pele, mas o mecanismo interno da criança está produzindo o aumento da temperatura. E nunca colocar a criança de forma desconfortável, em água fria, né? Ou muito quente. Quer dar um banho na criança, então pega uma água no meio termo, um banho mais morno, para questão de conforto mesmo, melhora do estado geral. Não pode ser um banho com água mais fria, não pode. Exatamente. E já ouvi muito o conselho também. Porque vai aumentar a temperatura da criança. Exatamente. E muito cuidado com a questão de colocar álcool na pele, tá? Isso é uma coisa que a gente vê no pronto-socorro às vezes também, no consultório. Então, jamais tem indicação de você fazer compressa com álcool na criança para baixar a temperatura. O risco de queimadura, o risco de toxicidade da pele é muito maior do que o benefício. Não existe uma indicação médica para isso. Não existe indicação para usar. Mas muita gente faz. Exatamente. E é bom a gente ter esses momentos para a gente poder esclarecer sobre esses mitos. Tá, nós estamos aí nesse tópico ainda da diferença, né? De resfriado e gripe. Partimos para a questão da febre, automedicação. Quais são as complicações? A gente pode abrir um parênteses aí para falar de pneumonia? Sim, podemos. Nesse ponto aí, complicações? Com certeza. Dentro das complicações, né? Raramente nas infecções respiratórias, esse grupo principal, né? Principalmente das infecções da via aérea superior, raramente a gente tem alguma complicação grave. Até para acalmar um pouco os pais, tá? E quando a gente tem essas complicações, a gente acaba tendo... A primeira complicação que a gente pode ter é da maioria das infecções respiratórias são virais. Então, a principal complicação que a gente pode ter é uma sobreposição de infecções, né? Então, a imunidade está baixa, a bactéria pode aproveitar ali e causar uma infecção secundária. Essas infecções, normalmente, elas estão um pouco mais associadas com o fator de gravidade. Principalmente as infecções bacterianas do trato respiratório inferior, tá? Essas infecções, você citou bem a pneumonia, a pneumonia acredito que seja a complicação mais temida pelos pais. Então, eles já associam o nariz escorrendo com uma febre ao risco de pneumonia, tá? E a criança já fica bem prostradinha. Exatamente. Então, tem algumas coisas que o próprio pai em casa já consegue ter como sinal de alerta. Vamos chamar de sinal de alerta, tá? O comprometimento do estado geral, que a gente já falou, que é esse, a criança ficar muito prostrada. Agora, tem dois fatores que são muito sensíveis no diagnóstico da pneumonia e que sempre que presentes, é bom ressaltar que vale uma avaliação médica. Que são o esforço respiratório e aumento da frequência respiratória, tá? E a febre. Essas duas coisas associadas já sugerem um quadro possível de pneumonia e a gente deve avaliar. E normalmente associada a uma tosse também, uma tosse que incomoda, uma tosse intensa, mas o estado geral alterado. Muito comum, né? A pneumonia surgir nessa época agora. Exatamente. Como ela pode ser uma complicação dessas infecções respiratórias, né? Então, acaba sendo também uma complicação comum. E a gente tem notado, Davi, uma coisa muito importante se ressaltar aqui, que o uso inadvertido de antibiótico tem causado uma seleção bacteriana e cada vez a gente tem notado pneumonia mais complicadas. Então, a gente não pode perder a oportunidade de falar sobre esse tema, né? Do cuidado com esses antimicrobianos para tentar reverter esse quadro. Muito bem, nós vamos então ao nosso segundo intervalo. Daqui a pouco a gente volta conversando com o pediatra Eduardo Braga, que fala para a gente sobre o tema infecções respiratórias na criança. Um tema importante e que interessa aos pais. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais informação para você. Hábitos saudáveis reduzem gastos desnecessários e dão sustentabilidade para você desfrutar com saúde os prazeres que a vida merece. Mudar um hábito muda uma vida. Veja por onde começar em mudeumhabito.com.br Unimed Divinópolis. Melhor custo para sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. E muito mais saúde para sua família. Cuidar de você. Esse é o plano. Pense numa clínica onde a busca pela excelência é constante. Onde o cuidado com a sua saúde e seu bem-estar está presente em cada detalhe. Que te ofereça um corpo clínico especializado e equipe altamente qualificada e possa usufruir do que há de mais avançado em equipamentos e tecnologia. Tudo isso com aquele toque de beleza e do mais alto profissionalismo. Profissionalismo. Almeje a essência. Instituto Corpo e Pele. Cuidar da sua saúde está cada vez mais fácil e confiável. Isso porque o Laboratório Central há mais de 40 anos se renova. Sendo referência em análises clínicas na região. Utilizando alta tecnologia para trazer segurança e rapidez na entrega dos resultados dos seus exames. Laboratório Central. Sempre tem uma unidade perto de você. A MegScan tem equipe especializada, um corpo clínico conceituado para um laudo eficiente e seguro. Equipamentos de última geração, acessibilidade total e os melhores planos de saúde. MegScan. Ressonância magnética ao seu alcance. Para redobrar a sua confiança, estruturamos o maior e mais completo corpo clínico de Divinópolis e região. Formamos uma estrutura capaz de atender casos da mais alta complexidade. Oferecemos um atendimento especial para acolher nossos pacientes e seus familiares. Mais do que isso, sua confiança está segurada porque nós estamos há 50 anos e todos os dias dando motivos para você confiar. São João de Deus. O complexo de saúde da sua confiança. Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Alô Doutor. Saúde para todos, Divinópolis e região. Saúde é no programa Alô Doutor, todos sabem. E nós estamos aqui com a 24ª edição da revista. A 25ª chega no final do mês. Uma revista com muito mais conteúdo. Um projeto que foi um divisor de águas no nosso mercado editorial. Distribuída gratuitamente nas salas de espera, nos consultórios e clínicas. E com especialistas selecionados falando sobre diferentes temas, né? E a revista Alô Doutor está também lá no Instagram. Arroba Alô Doutor. Você pode seguir o Alô Doutor e ali participar das promoções, dos sorteios e acompanhar as nossas publicações. Siga também Arroba Alô Doutor, ok? Hoje eu recebo aqui o pediatra Eduardo Braga, que fala sobre o tema das infecções respiratórias na criança. E quero registrar também a presença da doutora Estela Borges Silva, né? Que é pediatra, também pediatra, esposa do doutor Eduardo, que está aqui conosco acompanhando essa entrevista. Também seja bem-vinda, né? Dois pediatras aí para reforçar o nosso corpo clínico, né, Eduardo? Vamos ratificar, isso é importante, né? Os antibióticos, eles devem ser prescritos quando? Davi, ótima pergunta. Os antibióticos, na verdade, foram uma invenção que já salvaram inúmeras vidas, tá? Mas que tem se tornado um problema na saúde pública. Esses antibióticos têm sido algumas vezes prescritos e às vezes utilizados de forma inadequada. Como a gente já falou, a grande maioria das infecções respiratórias, elas são causadas por vírus. O antibiótico não tem a menor ação sobre vírus. Esse antibiótico, na verdade, ele deve ser reservado àqueles casos de indicação específica em que nota-se que faça o diagnóstico de uma infecção bacteriana. Então, somente nesses casos deve ser utilizado um antibiótico. Ah, tá. É questão do pronto-socorro, de procurar o pronto-socorro, né? Sempre que surgiram os primeiros sintomas, você já deu uma pincelada nisso, mas é bom a gente ratificar, né? Sim, a questão da febre, então, na verdade, no início do quadro dessas infecções respiratórias, na grande maioria das vezes, a criança pode ser acompanhada em casa pelos pais, né? E daí a importância de ter um pediatra que acompanhe essa criança, porque vai ser a melhor pessoa para saber, né? Conhecer a evolução clínica dessa criança e só procurar o atendimento pronto-socorro, reservado àqueles casos em que já haja algum sinal ou de comprometimento no estado geral, ou então algum daqueles sinais de alerta que a gente falou. É indicado o afastamento escolar? O afastamento escolar, na grande maioria das infecções respiratórias, ele não é indicado. Não é indicado. O que a gente tem que trabalhar, na verdade, são mecanismos para quebrar a transmissão dessas infecções. Ok. Que na grande maioria das vezes está relacionado a questões de higiene. Como a gente transmite isso passando saliva, né? O vírus, ele está presente, a bactéria, passando saliva de uma pessoa para outra, se a gente lançar a mão de mecanismos como ensinar as crianças a lavar a mão, ambientes mais aerados, ambientes com menos número de crianças por sala de aula ou creche, né? Já são mecanismos que vão ajudar na quebra dessa transmissão. Vale a pena tomar a vacina contra a gripe? Vale muito a pena tomar a vacina contra a gripe. A vacina contra a gripe, ela traz alguns mitos, né? Não é só para idoso, não, né? Não, de forma alguma. Crianças, né? Crianças de seis meses a seis anos incompletos, ou seja, cinco anos, onze meses e vinte e nove dias, conseguem, inclusive, a vacina gratuitamente pelo sistema público de saúde. Muito bem. O tratamento das infecções respiratórias, Sr. Eduardo, qual o tratamento? O tratamento, na grande maioria das vezes, não existe um tratamento específico direcionado ao vírus. Existem, sim, medicamentos que podem amenizar aquela manifestação clínica que essas infecções vai trazer. Agora, quando for uma infecção causada por bactéria, se bem indicado, o antibiótico vai ter um efeito muito bom. Antibiótico bem indicado, né? Bem indicado e com muita cautela. E você poderia falar como prevenir essas infecções de uma forma geral? Sim, essas infecções, a prevenção, ela é extremamente ampla, né? Primeira coisa, tudo que vai favorecer o sistema imunológico do indivíduo deve ser feito. Então, crianças com alimentação mais saudável, atividade física, com padrão de sono melhor, uma relação interpessoal bem adequada com a família, lançar a mão de mecanismos de higiene, igual a gente já falou, também é uma forma de fazer a prevenção, tá? Escolha, no momento correto, junto com o seu pediatra, para aquela criança entrar numa instituição, seja uma creche, uma escolinha, tá? E alguns cuidados podem ser lançados, não? Algumas crianças que têm indicação específica, até alguns medicamentos que podem atuar, né? Nesse sentido de melhoria dessa resposta imunológica da criança. As crianças com asma, bronquite, devem ter um cuidado especial? Exatamente, não só asma e bronquite, né? Que são doenças respiratórias e que podem ser pioradas, né? Podem ter uma manifestação mais grave quando presentes essas outras infecções, mas também outras doenças de outros sistemas, cardiopatas, crianças com problemas intestinais, tá? Problemas relacionados à prematuridade. Então, várias doenças podem ser pioradas, agravadas, quando em contexto de infecção respiratória. Nesse minutinho final, eu gostaria que você falasse um pouco mais da questão da febre, né? Queria voltar um pouquinho. Quais são as temperaturas aceitáveis ali e que já se torna preocupante? Sim. A faixa de febre que a gente considera uma febre que já merece alguma intervenção, a gente acaba considerando acima de 37,8 a 38 graus Celsius, tá? Lembrando que existe... 37 ainda é normal? 37 ainda é normal. Até 37,5. A partir de 37,5 merece uma observação. Às vezes, só o próprio agasalhamento excessivo já pode causar esse excesso de temperatura, mas acima de 37,8, tirou a roupinha, deixou um pouquinho mais sem roupa e a temperatura continua a subir, atingindo 38, aí a gente já considera febre. 39? Acima de 38,8, 39, a gente já considera uma febre alta. Tá. E dependendo da idade da criança, né? Principalmente os menores de 3 anos, a gente já merece pelo menos um contato com o pediatra para avisar. Ok. Doutor Eduardo, quero agradecer muito a sua presença, suas considerações finais, por favor. Quero que você volte novamente, tá? E aguardo o seu artigo para a revista. Com certeza. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre esse tema, que é a principal procura do atendimento médico pediátrico, e a gente está exatamente na faixa de maior demanda. Obrigado pela presença. Então, boa tarde. Eu que agradeço. Boa tarde. O Alô Doutor de hoje termina aqui. Reveja as nossas entrevistas pelo site da TV Alterosa para você rever e acompanhar todos os nossos programas, ok? E a gente espera você no próximo sábado, sempre às 15 para as 2 da tarde. Até lá. Um forte abraço. Fiquem com Deus. E eu digo sempre, saúde para todos. Programa Alô Doutor Oferecimento Unimed Divinópolis Plano Participativo Empresarial Melhor Custo para a sua empresa Laboratório Central Sempre tem uma unidade perto de você E Complexo de Saúde São João de Deus Melhor Custo para a sua empresa